Morreu, talvez o maior jogador do futebol inglês, Bob Shalton. Sir Sir George Bob Shalton. Cara, nossa senhora, quem viu ele jogar. Eu era garoto, era pequeno, foi o grande craque da Copa de 1966. Jogou demais, campeão do mundo, tinha uma categoria. E eu queria contar pra vocês, na Copa da Itália em 1990, num evento no Hotel Hilton, lá nas colinas de Roma, eu o entrevistei e ele foi muito corteso, muito solícito. Me concedeu uma entrevista de mais de 20 minutos. E aí falou muito do futebol brasileiro. Olha, encheu a bola, falou de Didi, de Pelé, de Garrincha e de tantos outros jogadores. Claro que criticou aquela seleção de 1990, comandada pelo Lazzarone. E eu fico me lembrando de tudo aquilo que ele falou de bom do futebol brasileiro, hoje nós não podemos repetir sobre a seleção atual, que é exatamente o oposto. Está nos decepcionando, nos entristecendo, não está jogando nada. Futebol sem categoria, sem alma, sem paixão, sem nada. Você concorda, brother?